A realidade de Naomi mudou bastante nos últimos dois anos. Ela trocou as ruas de Porto Príncipe, no Haiti, pelas avenidas de Brasília. Na capital do Brasil, encontrou o que no país caribenho é escasso, emprego. Neste supermercado, ela faz um pouco de tudo como repor mercadorias. Trabalha com carteira assinada seis dias por semana e ganha um salário mínimo. Está satisfeita. Só sente falta da família. Eu quero atrasar, porque eles me faltam muito, saudade muito. Porque agora só eu que ficar aqui, sozinho, muita saudade. Os haitianos, como Naomi, lideram a lista de imigrantes empregados de forma legal no Brasil. Dos quase 116 mil estrangeiros com carteira assinada no país, 22,5% vem do Haiti. Logo depois, no ranking, estão portugueses, paraguaios, argentinos e bolivianos. As regiões sul e sudeste são o destino de quase 86% deles. E o nível de instrução deles varia do ensino médio incompleto ao nível superior com mestrado e doutorado. Para o Ministério do Trabalho, a atratividade do mercado brasileiro foi ainda maior antes da crise econômica. Mas permanece grande por dois motivos. Aqui no Brasil, não existem conflitos étnicos e religiosos. E um dos primeiros documentos ofertados pelo governo brasileiro aos imigrantes é a carteira de trabalho. Hoje o Brasil é um exemplo nessa questão imigratória. No decorrer dos anos ele avançou muito com relação a esses temas e a nossa legislação hoje demonstra isso. Ela é considerada uma legislação de vanguarda na questão imigratória. Reconhecendo este imigrante efetivamente como um sujeito de direito. E isso é importantíssimo. Sheriff trabalha no mesmo supermercado que Naomi. Mas ele é de Gana, na África e chegou no Brasil em 2014, em plena Copa do Mundo. Depois de andar pelo país, resolveu se radicar em Brasília. E pelo visto, não se arrepende da escolha. O Brasil mora no meu coração. Porque tem gente boa demais. O Brasil mora no meu coração.